Olá, boa tarde. Está começando mais um Jornal da Lerge ao vivo, direto do plenário. Quem participa da bancada hoje comigo é o deputado Luiz Paulo. E a gente vai falar sobre uma série de projetos importantes que serão discutidos hoje na ordem do dia. Boa tarde, deputado. Obrigada. Deputado, vamos começar falando sobre a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já recebeu uma série de emendas dos parlamentares, inclusive com os pareceres. E a LDO vem para a pauta hoje. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê essa LDO para o próximo exercício? Quais são as principais características dela e as diferenças, principalmente, em relação à última LDO aprovada aqui na Casa? A grande preocupação nossa com a LDO, que precede a lei orçamentária, é que possibilite que a lei orçamentária, quando chegue a casa, a receita e a despesa empatem, mas segundo previsões reais, corretas, da receita, para que não haja um buraco no futuro entre receita e despesa, como está acontecendo no orçamento de 2016. Em linguagem popular, receita e despesa, na LOA de 2017, terão que chegar aqui na ordem de 60 bilhões de reais. Porque qualquer receita superior a isso, será uma receita inexequível, isto é, que não conseguirá ser realizada. Então, esta é a nossa principal preocupação. E a preocupação da transparência quanto à receita corrente líquida e os indicadores da relação despesa de pessoal com receita corrente líquida. Então, este é o foco central que a gente está dando à LDO, neste momento de grave crise que passa o Estado. É, inclusive, no ano passado, o governo enviou um orçamento para a LERJ que já se percebe que não foi possível executar. É por isso que está na pauta de hoje, então, essa revisão das metas fiscais da LDO do ano passado? É, a revisão da LDO de 2016 se dá pelo seguinte. Quando a LDO veio para casa em 2015, ela veio com a previsão de receita e despesa correta, em torno de 57 bilhões. Quando o governo mandou a LDO para casa, botou uma despesa de R$ 75,00 e uma receita superestimada de R$ 75,00. E a receita que vai se realizar vai chegar no máximo aos R$ 60,00. Então, agora, eles estão mandando para casa uma nova proposta para que a LOA possa ser reduzida para essa ordem de grandeza de receita. E, com isso, está se prevendo um déficit primário de R$ 17,8,00. Mas, mesmo os que eles mandaram para casa, está com erro, no meu entendimento, porque eles não mexeram na despesa. Essa atual? Essa atual. A despesa tem que ser reduzida também. Por exemplo, está lá na despesa, gastar de serviço da dívida, R$ 8 bilhões. A gente sabe que houve uma renegociação da dívida e falta aprovar uma lei complementar no Congresso Nacional, que vai ser aprovada em agosto, e que os últimos seis meses deste ano não será pago o serviço da dívida. Além disso, no início do ano, em janeiro, o Estado conseguiu uma liminar no Supremo, dado pelo ministro Lewandowski, suspendendo a incidência de 13% do serviço da dívida sobre ROA de participação especial. Então, esse valor de pagar a dívida de R$ 8 bilhões em 2016 vai cair, possivelmente, para uns R$ 4 bilhões. Então, isso já tinha que ser alterado. E, também, na receita que eles mandaram, não está claro, porque no texto eles não dizem isso, se incluíram os R$ 2,9 bilhões dos recursos extraordinários que entraram na União por conta daquela medida provisória que se lastreou no decreto de calamidade na área da gestão financeira do Estado. Mas é possível fazer essas alterações por meio de emendas dos parlamentares ou isso precisa vir do Executivo? Não, tudo isso que eu estou dizendo, eu produzi emendas. Ainda produzi uma, porque tem uma boa ataria dizendo que essa mudança da LDO é para quebrar a estabilidade do servidor. Estabilidade do servidor está definida na Constituição Federal. E, mesmo se o Estado quebrar, as regras que possibilitem a demissão estão escritas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é com lei estadual que isso vai ser definido. E, além do mais, o Estado não cumpriu o dever de casa. Qual é o dever de casa? Primeiro, se livrar dos cargos comissionados de livre nomeação. Depois, fazer cortes profundos nos terceirizados, para só depois entrar nessa esfera do funcionário efetivo, estatutário. Mas eu também acredito que, esse ano, o Estado ainda vai conseguir cumprir o preceito constitucional dos 60%. Que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não, 60% é constitucional. No total dos poderes, você não pode gastar mais de 60% da receita corrente líquida e despesa de pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal define os percentuais por poder. Executivo, 49% da receita corrente líquida, Judiciário, 6%, Assembleia, 1.6%, Tribunal de Contas, 1.4% e Ministério Público, 2%. E aí, os servidores estatutários, na verdade, só poderiam ser, só poderiam se cogitar a demitir esses servidores, se a Lei de Responsabilidade Fiscal fosse afrontada. Descumprida. Mas, mesmo antes disso, teria que, primeiro, cortar cargos comissionados. Depois, cortar terceirizados, para só depois chegar nos servidores. Deputado, e diante dessa crise financeira do Estado, o senhor e o deputado Edson Albertazzi também apresentaram uma proposta de emenda constitucional que trata dos salários dos servidores que vão passar a ganhar um percentual do teto dos ministros do STF, algumas categorias aqui no Estado. Isso deveria estar sendo feito de forma escalonada e essa PEC passa para 2018, dois percentuais que já deveriam estar entrando em vigor, né? O que diz a PEC original? Que em 1º de julho de 2016, que já passou, os servidores que estão ganhando acima do teto poderão receber 85% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 1º de julho de 2017, que ainda não chegou, ganharão 90,25% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses percentuais estão sendo mantidos, o direito será adquirido, mas o pagamento só se dará a partir de 1º de janeiro de 2018, em valores nominais e em 12 parcelas. Isso foi a emenda 7 que fizemos na proposta original de emenda constitucional, que será votada hoje em 2º e último turno. Se tiver 42 votos, estará aprovado. Os servidores têm esse direito só adiado, né? Não, o direito está adquirido, o que adia é o recebimento exatamente para aliviar a folha de 16, que já está muito alta, e de 18, e não estourar o teto. Os impactos no caixa do Estado, né? Deputado, também na pauta de hoje a gente tem um projeto de lei complementar do senhor, que trata de um fundo provisório, né, para capitalizar o Rio Previdência. Como é que vai ser feita essa capitalização? É, esta lei complementar desse fundo provisório, para capitalizar o Rio Previdência, ele tem 3 artigos. O primeiro diz o seguinte, que será cobrado do próprio Estado, não do servidor, do próprio Estado, 6% sobre o valor do conjunto dos cargos comissionados extra-quadra. Então, é como aumentar-se a contribuição patronal do Estado, mas em vez de ir para o INSS, onde desconta, esse especificamente é para o Rio Previdência. E não vincula nenhum servidor, porque o desconto não é do servidor, o desconto é do Estado. Também o servidor que está requisitado de outro órgão e não recolhe para o Rio Previdência, o Estado também tem a obrigação de botar 6% sobre o que ele ganhar dentro do Rio Previdência. Isso é para desestimular a nomeação de extra-quadros e a requisição de funcionários de outros poderes ou de outros órgãos, até da União, de municípios, etc. Porque isso também gera um gasto adicional para o Estado, né? Estamos vendo isso. E a terceira, é para diminuir as terceirizações, é o Estado depositar no Rio Previdência 6% do volume total do que ele contratar como terceirizado. Por exemplo, se gasta em média, anualmente, R$ 2 bilhões em organizações sociais. Desses R$ 2 bilhões, R$ 1 bilhão, R$ 50%, é praticamente pagando folha desses terceirizados das organizações sociais. Então, você calcula 6% de R$ 1 bilhão, então você bota lá R$ 60 milhões no cofre do Rio Previdência, porque você desestimula essa forma de contratação. E gera um caixa para o Rio Previdência que um dos maiores problemas hoje para o Estado é esse déficit do fundo, né? O déficit do fundo existe porque o Estado, nos últimos 10 anos, a única coisa que faz é descapitalizar o Rio Previdência. E eu estou mostrando que é capitalizar que o Estado vem seguidamente descapitalizando. E esse projeto, na verdade, cria um fundo que é temporário, né? É temporário. Ele está na pauta já em segunda discussão, já é um substitutivo. Se não receber emenda, é aprovado hoje. Se receber emenda, volta para a pauta da semana que vem. Deputado, agora vamos falar sobre uma PEC que, na verdade, não está na pauta de hoje, mas que foi apresentada pelo senhor, que é para que os servidores do Estado recebam até o quinto dia útil do mês, como já acontece com os funcionários das empresas que são regidos pela CLT, né? É, essa PEC agora está reforçada porque houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, monocrática, medida liminar, quer dizer, só um ministro que autorizou, dizendo que, acolhendo uma ação da FASP, no sentido de que o pagamento se dê até o terceiro dia útil do mês subsequente, vencido. Então, eu mesmo, só que tem que eu não trabalhei com o terceiro dia útil, trabalhei com o quinto, porque é o que trabalha a legislação trabalhista. Mas eu acho que essa decisão do Supremo reforça a PEC. Mas eu vou pensar em fazer uma outra medida que deveria ter vindo na decisão do Supremo. É que se não pagar até o quinto dia útil, tem que se incidir multa e juros. Por cada dia de atraso. Exatamente, porque quando você não paga a tua conta em dia, você tem uma multa e paga juros por cada dia de atraso. Então, o Estado tem que fazer o mesmo em relação ao servidor. E como é que o senhor vê essa decisão do Supremo? A possibilidade, na verdade, do governo cumprir essa decisão judicial? Eu já fui até mal interpretado, porque eu disse que o governo não tem caixa para cumprir. Eu acho que a decisão do Supremo é boa, o governo não tem caixa para cumprir. O que vai gerar? Vai multar o governador e pode gerar uma intervenção no Estado. Eu acho que essa medida do Supremo devia vir com outra decisão. De cobrar a multa e os juros para tentar resolver esse impasse. Mas o que está querendo o Supremo? Zelar pelo direito do servidor público. Porque o mês está vencido, você tem que ter um limite pelo qual o órgão te pague. Porque as contas não ficam esperando. Então, isso tudo é fruto dessa crise imensa que a gente está vivendo, de uma gestão profundamente precária que teve o Estado. quando concedeu excesso de incentivo fiscal, quando tomou empréstimo até o seu limite máximo de endividamento, quando ampliou os seus serviços de UPP e de UPA, com previsões de recursos do Royalty que estava no fundo do mar, quando você mesmo concedeu diversos planos de cargos salários sem ter segurança absoluta da receita, quando os outros poderes expandiram os seus serviços sem uma programação, um planejamento correto dessa receita. A Petrobras quebrou, fruto da corrupção e da má gestão. Ela quebrou, literalmente, no sentido que faliu, mas foi uma situação muito difícil. Então, você tem uma perda brutal da cadeia produtiva de ICMS derivado da cadeia de petróleo e gás, associou-se a isso a uma perda imensa do preço do barril de petróleo e também de uma revisão que tem que fazer desse preço do barril, que a gente não recebe pelo preço do barril Brent, é um percentual em função da qualidade do nosso óleo. Nosso óleo está classificado por uma portaria da Agência Nacional de Petróleo de 16 anos atrás. Era um óleo muito pesado, de menor valor. Agora, o óleo é muito melhor, porque é muito mais leve. Então, essa decisão de fazer essa audiência pública já era para ser no início do ano, não foi? Foi marcada para 29 de julho, já foi adiada agora para 9 de setembro. Ficam também, por pressão da Petrobras e de outras petroleiras, empurrando isso com a barrilha. Mas é mais uma medida que precisa ser levada adiante para tentar minimizar esses impactos no Estado. Porque pode render para a gente um bilhão de reais por ano, essa revisão. Deputado, queria agradecer a sua participação no Jornal da Alerje ao vivo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A votação dos projetos da Ordem do Dia de hoje, você acompanha ao vivo daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde, pela TV Alerje. E todas as notícias do dia do Parlamento Fluminense, você vê às 9h30 da noite, no Jornal da Alerje. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri